Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, vocês fiquem aí até o final para ver esse bolo finalizado e fazer um convite a você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal são muitos vídeos esperando por vocês, pessoal vamos lá, esse bolo eu irei trabalhar aqui a lateral com 402 mais em babalhando e o prato que eu estou utilizando aqui, prato na bandeja, é prato descarte que também tem a loja virtual, tá? então vamos lá, então o bico posicionado virado lá da gente aqui e a pontinha virado lá, então o que eu vou fazer? vou fazer só esse babadinho aqui, ó, fica um charme, o babadinho também na lateral olha, é rapidinho e além de tudo fica lindo esse frisadinho que o babadinho dá, ó olha, pessoal, fala a verdade, não tem como não se apaixonar do trabalho, tem 402 pais, né? olha que lindo, é rapidinho, né? faz um trabalho lindo, fica uma imagem visual muito bonita olha, olha aqui o seu cliente que não gosta muito de chantilly, olha que opção olha, 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 olha Olha aí pessoal, olha que rapidinho a gente faz uma lateral linda 402 de aumento. Olha aí pessoal, olha que rapidinho. Então vamos as flores aqui no nosso bolo agora. Olha pessoal, esse bico aqui corresponde ao 126 da Wilton. A base aqui de flores é da minha parceira Herman. Então vamos lá as flores. Primeiro eu faço aqui o miolinho e aqui. E assim eu começo aqui a minha flor, a minha rosa. Aqui, minha rosa pronta. Vou colocando e depois eu mostro pra vocês o posicionamento que eu deixei. A cor que eu estou utilizando aqui pessoal é Pink da Iceberg. Os corantes que eu utilizo. Maravilhoso. Tem vários vídeos aí com demonstração de bico pra você conhecer as cores. vídeos sobre tingimento de vermelho e preto. Olha aqui mais uma prontinha aqui. Vou colocar essa aqui, ó. Pessoal, sobre as flores, as flores é treino, eu também tenho treinagem. Não pode parar nunca com os treinos. A gente sempre pode estar melhorando. Olha aqui mais uma. A gente sempre pode estar melhorando. A gente sempre pode estar melhorando. para pessoal fazer um detalhe aqui no bolo com o bico 4b da mago o bico pequeno, o 4b da mago é menor do que o 4b da wilton fazer um torcidinho aqui, fazer um detalhe aqui nesse bolo e aí e aí E aí